Música Olá, boa noite. O Núcleo Gourmet de Rio das Ostras realiza o quarto festival de inverno a partir do dia 26. O tema deste ano será o arraiá com comidas típicas de festas julinas. A gente vem com a proposta temática de um arraiá gourmet e são pratos típicos de festa julina, né? Então a gente trouxe releitura de alguns pratos, alguns a gente gourmetizou, né? E junto com isso a gente vai trazer também outros pratos típicos de festa junina. O festival vai começar na rua no dia 26 de julho e depois ele vai continuar dentro do restaurante por duas semanas. E se você é daqueles que prefere espantar o frio fazendo uma boa refeição, saiba que o cardápio foi feito pensando nisso. A provata está com dois caldos, né? Nós estamos com o caldo verde, a moda portuguesa. Nós estamos com o caldo de ervilha, a moda provata. Nós também temos o espetinho de frango empanado e uma canjica, né? Porque o nosso quarto festival gourmet, né? Ele também está sendo chamado de, tem o tema de arraiá, né? Vem pro festival! O Arraiá Gourmet acontece entre os dias 26 e 28 na rua Maria Letícia, no centro de Rio das Ostras. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana.